Esse é meu nome, meu filho. Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Essa é minha? Se não for, vai ser agora. Sou teu tempo Bota a bolsa na voz, canta. Vem queimar Diga, sou teu tempo, diga, diga. Sou teu tempo Meu sacrifício O teu altar Diga, eu não posso Eu não posso ficar Eu não posso Eu não posso ficar De pé Diante da tua glória Sou teu tempo O teu sacrifício O teu altar Aumente o nível Decebe, diga. Sou teu tempo O teu sacrifício Só você que quer ser queimado por ele Levanta essa mão Levanta a mão E grita, caia fogo Caia fogo do céu Mostra pra esse povo Caia fogo do céu Caia fogo do céu Caia fogo do céu Pela esse ano Levanta a sua mão Levanta a sua mão Tenho fogo pelos alunos Aumenta o nível, aumenta o nível Diga tem fogo Tem fogo Nos olhos Bem esperado Escuta, escuta o som Em breves versões O céu vai aparecer E todos os joelhos Se dobrará E toda língua Convera Canta Vamos Mais a igreja Vamos Mais a igreja Vamos Mais a igreja Ele é o descendente De Nabu O homem mais notável Ele ama Eu tô começando a me soltar Vou ter iniquidade Ele é Ele é o descendente Ele é o descendente Só quem vai deixar o leão rugir Canta Que usa o leão Que usa o leão Que usa o leão Agarra a mão Agarra a mão desse crente Agarra a mão dele Agarra a mão dele Bota ele de pé com você Coloca ele de pé com você Coloca ele de pé com você Isso Sacode ele aí Sacode Fala assim Vai da glória agora? Ou vai esperar a mini vigília acabar? Vai da glória agora? Ou vai esperar o elivelto chegar? Vai da glória agora? Ou vai esperar pro culto de ceia domingo de manhã? Ai meu Deus Ai meu Deus Sacode ele aí crente Sacode Hoje eu tô com raiva do diabo Sacode ele aí Sacode Fala assim Vai ficar de cara fechada Vai Fala assim Se fosse uma vida de cara fechada Tu ficava em casa vendo Netflix Fala pra ele Irmão Tem gente me olhando com cara feia Eu não tenho cara de cara feia não Eu tenho medo de perder essa presença e não ir pro céu Irmão Fecha o corredor pra mim Fecha o corredor Fecha esse corredor e fecha Fecha o corredor Isso 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 Irmão Eu vou contar de 1 até 3 E a gente vai pular o mais alto que a gente puder Mas irmão Irmão Não mas é pra estremecer Bebetá A gente vai pular cantando que ru de leão Sacode ele assim Fala assim Você vai pular comigo Fala pra ele É pra sacudir e falar Você vai pular comigo Fala assim Ah Você vai pular Irmão Se tu não pular Eu vou aí Eu vou aí pular contigo Se tu não for pular Fala com ele Você vai pular comigo Irmão É no 3 É no 3 É no 3 Vamos Vamos estremecer esse lugar 1 2 1 2 1 2 1 Sai do chão 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 Mais uma vez Mais uma vez A terra aclamou A terra Agora limou Agora esquentou Vai Mais uma vez Eu termino Eu termino Eu termino Vem embora Vem embora Vem embora Uma coisa Uma coisa Uma coisa Senhoras e senhores Isso é rede jovem, irmão Da decep Vamos, 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 vamos Eu vou subir no monte Eu vou entrar E se teu barco pareceu Viva não paga Está balançando Lala e placa Está causando medo Em meu coração Está causando dúvida Não paga Continui de pé Continui de pé Oh, Deus